Você não vai acreditar! Vamos na festa de aniversário do monstro babão! Mas mãe, você não tá achando estranho não? Verdade, né? Um convite pra festa de um monstro? É bem suspeito! Pode ser uma armadilha! E se a gente chamar o pai pra ir junto? Isso é uma boa ideia! O que vocês acham, galerinha? Deixa o like aí quando você quer que meu pai vai junto com a gente! Com certeza! Assim estaremos seguros! Quem chora? E aí, galerinha! Beleza? Eu sou a Alex! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao canal Alec Go! Hoje vamos jogar Rainbow Friends! Ho-lo! Na primeira vez que jogamos, não conseguimos passar do monstro laranja! Mas dessa vez nós vamos ir até o final! Então já se inscreve no canal! E ativa o sininho! Agora bora pro jogo! Galera, a gente tá aqui com vários inscritos e com o... Papai! Uhul! Bora? Vamos entrar nesse ônibus! Bora lá! Hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz esse jogo! Fiquei sabendo que vocês não conseguiram passar! Mas dessa vez a gente consegue, né, Aria? Sim! Dessa vez a gente vai conseguir! Aria, que vai! Eu tô aqui jogando! 5, 4, 3, 2, 1... Quem que vai tá no banco da frente? É! 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 A gente tá na frente! Sim! Meu pai tá lá atrás! Estranho! Lá, o ônibus bateu! Quem que vai ser dessa vez? Ah, não! Bibi! A Bibi foi pega! Mãe! Tchau, Bibi! Ela lembrou o nome da Bibi! É verdade! Bem-vindos! Eu preciso da sua ajuda! Sua ajuda! Bloquinhos! O pai vai achar tudo! Não! A gente vai achar, Alic! Você vai ver! Eu vou pegar todos! As copos caíram! Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta! Boa sorte! Eu vi! Eu vi! Sai, corre! Já tô pegando todos! Já tá ligado! 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 Ah, por que que você... Pega, Alic! Não deixa ele pegar, não! Ah! Peguei um! Peguei um! Não, Alic! Vai onde ninguém tá indo! Tá bom! Bom, tá vindo, gente! Corre! Corre pro outro lado! Corre pro outro lado, já! Socorro! Ah, não, Alic! Todo mundo vai ligar da gente! A Bia tá aqui! A Bia já vai se esconder no esconderijo dela, certeza! Quer ver? Quer ver? Não! A Bia se esconder no esconderijo dela, já era! Gente, vamos! Alic! Se esconde! Se esconde! Se você morrer, é eu! Eu aprendi com o pai! Tem que só... O pai não entra na caixa nunca! Vocês vão ver como que faz! Eu peguei mais um bloquinho, você nem viu! Vocês vão ver como que faz! Olha, o pai tá muito esperto! Alic, fica longe! Longe do pai! Ah, eu tô com três na mão! Olha, o pai... É tanto doido! O pai manja dos blocos! O pai manja! Sim! Só eu já coloquei seis blocos! Só eu, sozinho! Vai lá, sobe a escadinha! O que que eu jogo, Alic? Não, não, não! Mas você tá muito ruim! Deixa eu pegar mais um... Ah, não! Seis, sete, oito blocos! Só oito blocos já foi eu! Nossa! Não acredito nisso, Alic! Alic! Alic, 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 alic! Já coloquei oito blocos! Eu, que caralho! Galera, pera aí que eu tô sem fone! Eu não tô escutando nada! O Matheus tá com uma caixa muito louca aqui, ó! Num baú! Sai, sai, Matheus! Peguei, Matheus! O Ronaldo! O bloco tá atrás de você, Ronaldo! Tá, deixa eu colocar esse bloco lá! A gente tem quatro! E a Bibi foi pega! Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou pôr! Ah, eu vou voltar vendo! Ah, eu vou voltar vendo! Eu já peguei mais um bloco! Falta quantos? Cinco blocos, galera! Eu tô com um na mão! Ah, aqui já pegaram o que tem aqui! Eu sou muito bom nesse jogo, né, Alic? Eu sou muito bom! Ah, meu Deus! Olha, todo mundo aqui se escondeu nas caixas! O pessoal tá tudo com umas caixas bonitas! Só nós que não tem essas caixas! Ah, não! A gente é simples! A gente só tem caixa básica! Galera, ensina a gente aí como que vocês pegaram! Eu sei, mano! É só entrar no baú! Loja! Loja, tem uma loja aqui! Depois nós vêem isso! Depois nós vêem isso! Falta um, dois! Falta dois blocos! Meu Deus, onde que tá assim? Ah, vai! Ah, vai! Foi por pouco, menino! Ah, vocês tem medo do babão! Ronaldo, foge! Ronaldo, foge! Ai, ufa! Como que vocês têm medo do babão? Ele é mó... Babão? Não, o babão é assustador, galera! Eu não entrei na caixa nem uma vez até agora! Acredita, Nita! Aêêê! Quem conseguiu aí os blocos? Só por causa do pai! Claro, eu peguei uns 15, só eu! Ai, agora é a hora do... Olha o verde! O verde eu tenho mais medo, porque eu não entendo até hoje. O que tem que fazer? Eu sei! Você tem que só sair correndo! Eu vou te mostrar! Ele rela no teto e no chão, porque ele sente! Enquanto ele engostar na mão dele, ele pega você! Recreto! Veterano? Por que nós somos veterano 1, veterano... Eu não sabia disso, não! Será que é quem foi o melhor? Sei lá! Eu só sei que eu sou veterano, e você não é! É porque você não conseguiu passar nenhuma vez! Ah, eu acho que não tem nada a ver, não! Bora, 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 bora! Descansa aí, Aria! Ei, mãe, mãe! Por que o nome do Matheus é Matheus, mas tá escrito Roblox Oficial? Ele mudou o nome dele, eu também não sei por quê! Por que, Matheus, que você mudou o seu nome? Comenta aí nos comentários! Parece que o Queen está acordado! Acho que ele sabe que você está aí! Não precisa se preocupar com ele! Ele é cego! Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Ele pode te ouvir! Ou ele tem visão assim... Bora, bora, bora! Chega de enrolação! Não! Bora, já vou pegar aqui, peguei um aqui... Ah, não! Ah, galera, eu quero pegar também! É 15 só! Só eu vou pegar 10! Fica vendo! Ah, deixa eu pegar um! Eu peguei! Já estou com dois, já estou com três! Ah, não, galera! Ah, é muito bom! Ah, o azul babão já está correndo atrás de mim! Mas eu não vou entrar na caixa! Enquanto ele está atrás de você, tá bom! É isso aí! Significa que ele não está atrás da gente, né, Alio? É! Vou ficar distraindo ele! Bia, não vai por aí não, Bia! Bia, ele está indo aí, Bia! Ele está indo aí onde? Onde? Olha, já acharam cinco e eu estou com três na mão! Eu estou com dois, agora eu estou com três! Aqui, eu já achei mais um! Calma, você está com dois! Outro, eu achei outro ali! Não, eu estou com três! Estou com dois só? Estou com quatro! Não acredito que alguém pegou o outro! Aqui! Não! Ah, Pedro! Eu queria pegar esse! Estadinho do preso! Estou escutando alguém andando aqui! Deixa eu ver quem quer! Galera, me avisa se vocês verem o azul por aí, por favor! Ah, não! Mas mãe, você não lembra do verde? O verde que é o perigo dessa fase, né, Alic? É! Gente, o espaço deles é monstruoso! Faz tão, tão, tão! Ih, já está quase acabando! Aí, eu... Ó, onze, doze, treze! Falta dois, falta dois só! Ai, eu estou com muito medo! Ó, o verde! O verde está aqui perto do teatro! Está perto do teatro? Tá, o verde está entrando no teatro! Ah, você coloca os dois lá! Falta dois! Alguém colocou mais um? Mais um! Falta um! Pelo amor, cadê? Cadê? Aqui, achei, achei, achei! Eu achei! Boa, boa! Só vamos! Sem morrer, por favor! Cadê o teatro? O verde, o verde está no teatro! Cuidado! Ai, meu Deus! O verde está no teatro! Ai, o babão! O babão! Ah, pegaram o Ronaldo! O verde pegou o Ronaldo! Ai, o que que você fez? O verde pegou o Ronaldo! Ah, o Ronaldo! O babão, os dois! O babão e o verde estão no teatro! Eu vou tirar eles daqui, vem! Tira, tira aqui para levar! Estou indo na casa! Vai, ó, vai! O babão está saindo do teatro! Eu estou com os... Está saindo por qual lado? Só vai, só vai! Só vai e coloca! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Boa, boa, boa! Sim! Não morremos nem uma vez! Agora é o laranja! Não parece mãozinhas de cheetos? Não? Isso é uma surpresa! O laranja saiu de sua caverna! Talvez ele tenha cheirado a comida! Quem mais morreu? Ah, o Ronaldo morreu! Só estamos em quatro agora! Vai ser difícil! O Pedro está ali! O Matheus está ali! A Bia está aí ainda? Não está! A Bia morreu! Eu não acredito! Só está nós quatro! Ah, galerinha! Vai lá, Matheus! Essa é a última noite! Depois de consertar a minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui! Não é não! Tem a fase da lanterna! É verdade! Ele está mentindo! Tem mais do que a fase da lanterna? Alique! 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 Por que começou a vazar ali? Mais uma merda! Mais uma merda! Bora, bora! Ai, eu estou na frente! Vamos fazer isso! É! Aqui, eu só vou pegar dois! Fica conversando demais aí comigo, Alique! Aí eu me perdi! Já vou pegar! Tenho três, galera! Tenho três, eu já tenho! A mãe tem três! Já tem dois! O Babão está aqui! Onde? Na entrada! Na entrada principal! O Babão já me viu! Já tem quatro! Já tem! Ai! O que? Tinha algum aqui? Ai! Nossa! Ainda bem que você tem... Passei do lado do Verde! Não acredito! Não me pegou! Não me pegou! Alique, fica de olho! Porque eu sou cega! Você viu que eu não vi nada, né? Ai, isso aí eu estou com muito medo! Vai chegando no... O Verde e o Babão estão aqui na entrada do... Lá embaixo, na entrada do teatro! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu estou com dois fusíveis! Estou com três fusíveis agora! Eu estou com cinco fusíveis! A gente está com seis! A gente é o dono dos fusíveis! Deixa um pouco de fusível aí para os outros também! Não tem quase ninguém, galera! Vai na fé! Vai na fé! Posso ir? Posso ir? Vai na fé! Certeza? Aê! Foi! 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 Só! Só dois! Só bora! Só bora! Eu estou com medo! Ai, gente... Vocês são muito medrosos! Não! Ele está vindo, galera! Vocês são muito medrosos! Eu tenho medo mesmo! Jesus, meu coração sai pela boca! Eu não entrei na caixa desde o começo do jogo, nenhuma vez! Eu acho que a gente podia, Alic, agora se esconder! A gente já fez a nossa parte, né? Ah, esconder! Vamos trabalhar, gente! Vamos deixar já que o pai é bom, ele procura o resto! Vamos trabalhar, vamos trabalhar! Né, Alic? Sim! Ô, Pedro! O que você está fazendo aí na caixa? Ah! Está todo mundo se escondendo! Calma aí! Ai, que susto! Eu achei que você era um monstro! O verde está aqui! Pelo amor de susto! Mas passou do lado dele! Vai! Matheus! Matheus! Boa! Boa! Boa, Matheus! Finalmente! Ah! Nossos inscritos são muito bons! É, viu só! Peraí! O que está acontecendo? O que está acontecendo, pai? Acabou a energia! Vai sobrar para a gente! A máquina está bem? Está muito escuro! Não parece que está bem! Não parece que está bem, né, Alic? Agora eu só vou ficar olhando... Não, você vai jogar! Não, é sua vez agora! É sua vez agora! Eu quero ver, o Alic vai achar! Não! Pelo menos uma pilha! Pelo menos uma pilha, Alic! Vai! Aqui, aqui, aqui! Ah, não! Está na noite ainda! A mãe está viajando, né, Alic? Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Guarda! Ai, vai, papo! Parece que você vai ter que ligar a energia de volta, mas esses monstros é muito folgado, né? Eles não fazem nada! Contra uma maneira de ligar o gerador de recase! Quem sabe? Talvez eu até deixe vocês saírem depois! Deixa nada! Só a conversa! Márcio mentiroso! Vai, Alic! Vai, Alic! Já acha uma bateria! Pelo menos uma pilha você tem que levar, hein? Você está atrás de todo mundo! Ai, pega a lanterna! Pega uma lanterna! Iluminação chique! Alic, você está atrás de todo mundo! O Alic é medroso! É nesse, já tem o roxo, né, nos bueiros! Cuidado! Tem? Tem! Não, não chegue perto de bueiro, Alic! Vai, vai, vai! Ah, Alic! O Alic está com medo! Ah, Alic! Não acredito nisso, Alic! Já peguei uma pilha! Peguei uma pilha! Eu não peguei nada, porque o Alic está com medo! Nossa, eu estou aqui no começo ainda, gente! Azul, vamos postar corrida com o Azul! Quem corre mais? Quem corre mais? Eu corro mais! Ah, ai, meu Deus! Ai, quase chegou muito perto, chegou muito perto! Ai, eu achei uma pilha! Ninguém colocou pilha lá ainda, galera! Não! Ai, meu Deus! Ai, ele vai me pegar! Pegou! Ai, eu achei o roxo! Ele estava lá? Aham! Está aqui, ó! Estou vendo a mão dele ali, galera! O que é horror! Gente, eu estou muito esperta! Duas! Você está com medo, Alic? Você também está com medo, Alic? Ai, meu Deus! Está muito escuro esse lugar! Está muito, é perigoso, hein! Tá, já coloquei mais uma, tem três, falta seis! Eu só estou com uma! Coloca lá, coloca lá! Não está segurando, não! Se não você morrer, vai voltar para o lugar! Gente, eu estou muito nervosa! Achei mais uma! Boa! Ah, o laranja! O laranja! Parece que alguém esqueceu! Quem que esquece de alimentar o laranja, galera? Você sabia que dá para ir lá me alimentar ele, para ele sair do trilho? Por que você vai alimentar ele, então? Eu nem sei onde... Ah, o babão me achou e eu vou ter que passar por cima do trilho do laranja! Ah, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Tem algum bicho aqui, eu estou ouvindo! Eu também estou ouvindo! O babão... A sorte que o babão é muito lerdo, né, Alic? E aonde que está vindo? De qual monstro vocês têm mais medo? Eu tenho do... Ai, o verde está aqui! O verde está aqui! Aqui onde? Eu tenho mais medo do verde! Eu tenho mais medo do teatro na entrada! Sabe do que eu tenho mais medo, Alic? Dos gritos da mãe! Ah! Vocês têm medo dos meus gritos, galera? Eu tenho! Alguém gosta dos meus gritos! Olha lá! Ah! A laranja me pegou! Ah! A gente é melhor! 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 É, fica dançando aí, você vai ver o bicho pegar o cinto! Aí o laranja foi embora! Eu vou voltar... Glória! Glória a Deus! Ai, gente! Ah! 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 O verde! O verde! Calma aí que eu estou tentando respawnar aqui, gente! Ah, meu Deus! Se você não conseguir, já era tudo! Não, vai! Eu vou comprar! Você nem tem robux! Tem, eu tenho! Eu comprei robux especialmente nessa passão! Aqui, achei mais uma! É a última, Alic! Somos o... Ah! Opa! Ah! 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 O bicho roxo pegou a gente enquanto eu fugia do monstro mamão! Cadê a última? Eu preciso pegar! Eu preciso pegar! Nós perdeu! Quem vai pegar a última? Eu vou pegar! Eu vou pegar a última! Eu vou pegar! Eu vou pegar a última! Eu vou pegar! Eu tô mais perto! Eu vou pegar a última! Eu vou pegar! Você nem sabe onde tá? Eu sei! Eu tô vendo! Agora o jogo já tá mostrando! Eu tô vendo também! Eu tô vendo também! Faz tanto tempo que nós tá jogando que o jogo já tá dando dica pra nós! Quem vai chegar na pilha primeiro? A gente vai... Ele foi morto pelo verde! Eu não acredito! Eu vou ter que... Ai, o verde! Ai, o verde! Corre! Meu Deus! Eu me esqueci de entrar em um lugar que não... Ah! Não, 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 não! Eu não acredito que vocês fugiram dele! Essa foi cagada! Galera, tem monstro pra todo lado! E até roca! O laranja tá solto! Ai, pra onde que eu vou pro laranja não me pegar? Ah, o verde tá aqui! Tá tudo... Pelo amor de Deus! O roxo tá aqui! O verde tá aqui! Ah! Ah! Faleceu! Ai, o laranja tá aqui de novo! E tem um problema! Eu não peguei a lanterna dessa vez! Ah, como que você vai no escuro? Ah lá, o laranja foi embora! Alguém pegou a pilha! Alguém pegou a pilha! Alguém pegou? Tem alguém além da gente? Tem! Cuidado, Matheus! E não morreu! Matheus passou correndo pelo blues! Uau! Mas Matheus! Pô, Matheus! Matheus é muito bom! Eu gostei muito do Matheus! Parece que estamos de volta aos negócios! Agora acabou, agora acabou, né? Obrigada por ligar a energia! Ainda tem um preto! Ó, ó! Como recompensa eu vou deixar vocês irem! Você vai chamar eles embora! Mas primeiro... Uma festa de despedida! A festa do babão, né? Finalmente chegou a hora da festa! Finalmente! Certifique-se de que todos resgatam seus ingressos! Vamos pegar ingressos, galera! Depois da festa eu vou deixar vocês irem! Eu prometo! Galera, a gente tá em quatro ainda! Pois é! O Matheus e o Pedro tão muito bons! Só alguém não pegou ingresso ainda! Quem não pegou ingresso? Eu! Eu! Epai! Ó, o chapéuzinho! Vocês pegaram o chapéuzinho? Cadê? Cadê? Eu quero o chapéuzinho! Peguei o chapéuzinho! Estou tão feliz que você veio! Prepare-se para um delicioso bolo de despedida! Meu bolo preferido é de amendoim! E o meu bolo preferido é jogar! Quando todos receberem... Eu quero ver o Alec jogar! Ó, quando todos receberem uma fatia de bolo, vai deixar ir! Bora! Bora, Pedro! Bora, Matheus! Olha meu chapéuzinho! Ah, não, gente! O Alec tá sem chapéuzinho! Ah, não, gente! Olha o babão! Olha o babão! Ele tá triste! Ah, tá triste! Vai lá! Vai lá! Dá um abracinho no babão! Alec! Alec! Não pode estourar os balões! Beleza? Por mais que seja legal, né? Não pode! Aqui o chapéuzinho! Alec! Ele estourou o babão! Ele tá vindo! Pelo amor de Deus! Ele tá vindo! Pega o bolo! Pega o bolo! Pega o bolo! Não cabe o bolo! Não cabe o bolo! Peguei o bolo! Peguei o bolo! Ó, a bexiga vai explodir ali no garfo! Ali! Ah, não! Já era! O babão! Fica olhando o babão! Vai! Vai! Tira esses blocos! Tira o bloco! Tira o bloco! Empurra, empurra tudo! Vai! Sobe, Alec! Pula, pula! Eu não sei! O que vai poder? O Alec só tá atrapalhando! Vai! Agacha no tubo! Vai ter que agachar no tubo! É ser pra agachar! Ah, não! Alec, agacha quando chegar lá! Não agora! A Alec chegar lá! Vai, Alec! Vai! Agacha! Agacha! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Bora! Vai, Alec! Segue o pai! Por outro lado! Por outro lado! Pro outro! Aqui, aqui! Segue o pai! Agacha lá no final! Agacha pra sair! Vai! Agacha, agacha, agacha! Não precisa, não precisa! É só ficar olhando aqui, ó! Ah! Olha lá! Ó, vamos ver, vamos ver! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Vai morrer! Não! O Matheus vai morrer! Não! O Matheus não tem medo do perigo! Ele saiu! Como que o Matheus entrou lá dentro? O que que aconteceu com o Matheus agora? A gente vai ter que voltar pra resgatar o Matheus e o Pedro! O Matheus não tem medo de ficar lá dentro! Será que acabou mesmo? Ixi! Mãe! É ele! É ele! Parece que eu sou deixe-mei! Que bom vídeo! Fugiu! As coisas estão prestes a ficar muito mais loucas! O Matheus não fugiu! A gente vai ter que voltar! Galera, vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa o like! Se inscreva no canal! A gente se vê no sininho! Tchau! Se vocês querem o pai aqui de novo, comenta aí!